O beck deixei na orelha da seda monstão Quatro molas pisando o fofo desse elegantão Antes de sair da minha goma fiz uma oração Que Deus me livre e me proteja em toda ocasião Mas é que hoje tem bailão, tem bailão Convoca os criados a invasão no mutirão E chama todas as princesinhas das quebradas Que hoje o baile é com nós e não dá nada É que hoje vai ter bailão, tem bailão Convoca os criados a invasão no mutirão E chama todas as princesinhas das quebradas Que hoje o baile é com nós e não dá nada É o time menor da CPG, violão O beck deixei na orelha da seda monstão Quatro molas pisando o fofo desse elegantão Antes de sair da minha goma fiz uma oração Que Deus me livre e me proteja em toda ocasião Mas é que hoje tem bailão, tem bailão Convoca os criados a invasão no mutirão E chama todas as princesinhas das quebradas Que hoje o baile é com nós e não dá nada É que hoje vai ter bailão, tem bailão Convoca os criados a invasão no mutirão E chama todas as princesinhas das quebradas Que hoje o baile é com nós e não dá nada É o time menor da CPG, violão F.L.S. Cava Pérez explosão 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 Obrigado.